Oração a Nossa Senhora de Ashiropita Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouveis. E depois deste desterro, nos mostrai no Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe Ashiropita, Volvei o vosso olhar piedoso para nós e para as nossas famílias. Através dos séculos, pelos milagres e pelas aparições, Mostraste ser medianeira perante de graças. Tende compaixão das dificuldades em que nós nos encontramos e das tristezas que amarguram a nossa vida. Vós, coroada Rainha, à direita do vosso Filho, cheia de glória imortal, podeis auxiliai-nos. Tudo o que está em nós e em volta de nós, que receba as vossas bênçãos maternais. Ó Rainha Ashiropita, prometemos dedicar-vos toda a nossa vida para a honra do vosso culto e a serviço dos nossos irmãos e irmãs. Solicitamos de vossa maternal bondade os auxílios em nossas necessidades e a graça de viver sobre a vossa constante proteção. Consolados em nossas aflições e livres das presentes angústias. Com confiança, podemos repetir que não recorremos a vós inutilmente. Aquele que vos invoca sobre o título de Ashiropita. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Ashiropita, rogai por nós que recorremos a vós. Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.